Música Benção de M.O. News, o seu programa de novidades do mercado M.O.s E galera, a Amazon Studios acabou de soltar um novo trailer, um novo vídeo do New World E hoje a gente vai fazer um react aqui ao vivo, o que está sendo mostrado e o que eu achei desse novo vídeo E também eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a loja do jogo Porque tem muita gente preocupada, tem muita gente que não está gostando nada E eu quero dar a minha opinião, o que eu acho sobre a loja do New World aqui para você Afinal de contas, o jogo é Pay to Win ou o jogo não é Pay to Win? Afinal de contas, vale a pena comprar o jogo ou é melhor esperar um pouquinho para saber como ele vai ser quando ele for lançado Então galera, vamos dar uma olhada nesse novo vídeo do New World e sobre a loja que a Amazon está preparando Mas galera, todo mundo sabe que o mundo de Eterno a gente vai ter que enfrentar a corrupção e ameaças monstros Nunca antes vistos na história da humanidade E vocês, campeões, jogadores, precisam de todo tipo de ajuda para vencer os inimigos E não existe uma arma mais poderosa para vencer as suas batalhas do que o No Ping No Ping, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos Com o No Ping você vai jogar os seus MMOs com o menor MS no mercado, com a maior velocidade E nunca mais vai tomar desconecte ou perda de pacote Então, você vai estar no meio daquela batalha de guildas, 200 jogadores E você vai conseguir conquistar todos os territórios Porque você está usando o No Ping e a sua conexão está muito mais rápida E além disso, o No Ping agora tem uma nova ferramenta que otimiza o seu computador Aumentando o seu FPS E está naquela batalha com dezenas de jogadores na tela E os seus inimigos estão com 2 FPS, você vai tirar onda com seus 50, 100, 200 FPS usando o No Ping E aqui no Codex, você pode deixar tudo isso de graça durante 7 dias sem pagar nada E se gostar, você paga 30% mais barato E o que você vai ter que fazer? Eu vou colocar um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link Baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LordeMess Só isso, galera Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro com o LordeMess Para você também ter todas as vantagens, todas as qualidades do No Ping na sua casa E nunca mais perder um território para a sua guilda Porque você está malagado ou o seu FPS está indo lá embaixo Depois não deixe a guilda brigar com você A guilda vai te expulsar da guilda porque você não estava muito ruim Porque você não conseguiu matar ninguém porque você estava todo travado E não estava conseguindo jogar Então, galera, aproveita 30% de desconto e 7 dias grátis para testar Só aqui no Codex Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro com o LordeMess Mas então, vamos dar uma olhada nesse novo vídeo aqui de Eterno O nome do vídeo é Touring a Eterno Que é turistando em Eterno Wines, Wines Ward Deve ser uma região, né? Vamos colocar aqui na qualidade máxima, obviamente, para ver bonitão Bonitão Vamos lá Bem-vindos, viajantes, para o mundo de Eterno O mundo que está cheio de perigos Juntos Enquanto nós mostramos para você algumas localidades mais importantes de Eterno Eu não sabia o que ia ter na ação, galera Como eu falei, eu não tinha visto Eu não sabia o que ia ter na ação e está em inglês Eu vou trazendo aqui para vocês Alguns encontros amigáveis, outros não tão amigáveis No sul de Eterno está Wines Ward Cara, nessa qualidade gráfica Eu não vou traduzir não, porque ele não está falando nada Ele está fazendo uma enrolação Mas, cara, nessa qualidade gráfica aqui do vídeo O negócio está lindo Ó, quando eu joguei não era assim não A gente sabe como é que é essa estrela de propaganda, né? O cara coloca num computador da NASA Para botar na qualidade máxima Mas, visualmente, essa Tá? Ó, tá chuchu, beleza, tá muito bonito Não só os detalhes As plantas, as casas, tudo Ele está literalmente mostrando aquela primeira cidade Que a gente vai encontrar quando a gente começa o jogo Isso daqui é a primeira região Onde a gente começa as nossas aventuras E aqui é a primeira cidade Ele está mostrando como é que é a primeira cidade E aqui você pode craftar Tá dizendo, pode craftar suas aves Ah, e a movimentação dessa mina Ficou meio estranha Vocês também não acharam que ficou meio estranha a movimentação dela? Correndo assim, meio travada Ah, aqui é o templo Amrit Que é um templo onde você vai fazer várias quests Só que mais do que isso também Onde vai estar a primeira dungeon do jogo Tem rumores de grandes tesouros aqui dentro Ah, você é melhor você não ficar próximo desse lugar Agora Esse daqui é o Forte de Winesward Pra quem não sabe A Amazon lançou um novo sistema De fortes espalhados Não é um novo sistema que já tinha esses fortes Mas vão ter vários fortes espalhados pelo mapa E as guildas vão poder lutar por esses fortes Pra ganhar bônus Porque você tinha esses fortes do mapa Mas o pessoal nem se preocupava muito Porque não tinha muito motivo pra você lutar pelo fortes Se não ser, ah, pelo word for EP Porque é divertido A gente sabe como é que essas coisas funcionam Se não tem uma certa recompensa O jogador não faz Então ela mudou um pouco o sistema Agora ela quer incentivar com que as guildas Lutem pra conquistar esses fortes também Que estão espalhados pelo mapa Então tá aqui, ó Pra quem tá vendo, ó Sinceramente Eu não lembrava Eu vi o forte quando eu testei ano passado Mas o forte Ele tá muito mais bonito Do que ele tava Pelo menos que eu lembre Não sei se mudou alguma coisa Mas a impressão que eu tenho Que mudou Que tá maior Que tá mais bem elaborado Aqui é aquela fazenda Logo depois que a gente sai da cidade Tem várias fazendas, né Que os jogadores vão fazer quest Que tem vários zumbis Aqui os zumbis também estão muito mais bonitos Quando a gente jogou O zumbi não tava tão bonito assim, não Pode ser que a qualidade gráfica tá mais alta Ah, e aqui ele tá falando da corrupção Se você chegar no limite da região Você vai encontrar a corrupção Que tá se espalhando pela região Oh, os animais selvagens locais Oh, que bonitinho Os lobos, os coelhinhos Os pumas mortais E se você quiser Você também pode pescar Que é a nova profissão Que eles colocaram no New World A última a ser adicionada A pescaria, né Porque, pô O jogo de sobrevivência Não é sobrevivência Mas o jogo nessa época, né Com esse tema Sem pescaria É meio estranho Ainda mais que você veio Usa um navio Mas tudo bem Olha os zumbis piratas Cara, pra falar a verdade Vamos lá Vamos dar uma recapitulada nesse vídeo Pra quem tá chegando agora Basicamente é um vídeo Que vai apresentar o New World Pra novos jogadores Basicamente é isso É um vídeo Pra apresentar o New World Pra novos jogadores Achei até que ficou bem legal Aquele jogador mais hardcore Que já sabe o que vai ter no jogo Que tem acompanhado As novidades Os lançamentos Do New World há meses Há anos até Você já sabe tudo O que ele falou aqui Mas pra novos jogadores Achei um vídeozinho Bem simples E bem divertido Bem legal Pra mostrar um pouquinho Do que é o jogo Mostrou a qualidade gráfica Linda, maravilhosa Talvez a crítica Que eu faria A esse vídeo É que basicamente Ele mostrou os inimigos Todos iguais Só zumbi Só zumbi e o esqueleto A gente que já jogou Sabe que Pela área que nós jogamos É basicamente isso Ou você enfrenta zumbi Ou você enfrenta esqueleto Ou você enfrenta zumbi Com esqueleto Ou você enfrenta zumbi Com perna de pau Ou você enfrenta esqueleto Com perna de pau Basicamente é isso Mas pro novo jogador Eles podiam estar dando uma variada Não tem como variar Porque é isso que vai estar no jogo Mas tirando Essa pequena sugestão Que eu dei pra Amazon Do resto Eu achei bem interessante Bem legal Não é nada demais Não tem novidades Não é uma nova zona Não é uma nova raid Nada disso Mas bem legal o jogo Agora Pra completar Eu queria falar Sobre a loja do jogo Porque tem muita gente Perguntando Muita gente comentando Sobre esse assunto Pra quem não tá acompanhando O que que vem acontecendo O New World A gente já sabia Que ele teria uma loja A gente não tinha certeza Do que seria vendido na loja Aí um mês atrás Vazou uma informação do Alpha Que eles estavam colocando Pra ser testado na loja Os itens cosméticos E também alguns tipos de boost Boost leveling E boost craft E aí começou uma grande discussão Entre os jogadores Entre Amazon E a Amazon Na semana passada Fez uma nota Esclarecendo que Olha só Qual que é a nossa ideia A nossa ideia É que na loja Não tenha nada Que traga um benefício Nada que você possa chamar De pay to win A ideia é que na loja Você tem apenas Itens cosméticos Mas No futuro Nós vamos pensar Em também colocar Itens que possam ajudar Novos jogadores Beleza Vamos lá Primeiro eu quero separar Em dois pontos Primeiro O jogo Pelo que nós vimos Até agora Tem algum aspecto Pay to win Não Não tem aspecto Pay to win Essa questão do pay to win É um pouco complicada Porque Hoje em dia O termo pay to win Ele ganha várias derivações Pay to win Normalmente É quando você paga Para ganhar O termo é Pague para ganhar Isso é Você paga Alguma coisa Que você fica mais forte Você fica mais poderoso Que os outros Que você não consegue Ganhar dentro do jogo Então seria a ideia De você comprar uma espada Que é mais forte Que as outras espadas Tem no jogo Beleza O termo ficou um pouquinho Mais complicado Por que? Imagina que você tem um jogo Que você Consegue a espada Matando o boss Mas você também consegue a espada Comprando Você pode chamar esse jogo De pay to win Porque afinal de contas Você pode comprar pela espada Mas a espada Também está dentro do jogo Pela Descrição Mais tradicional Não necessariamente Seria pay to win Porque pay to win É quando você Tem que pagar Para comprar Deu Você tem que pagar Para ficar mais forte Se você coloca Meio espada Também dentro do jogo Se você for Na semântica Se você for Na letra crua Ele não é pay to win Só que É uma maneira De você tentar Disfarçar o pay to win Porque Porra Não é exatamente Pay to win Mas dá para entender Que os caras Estão fazendo uma sacanagem Por isso que eu estou falando Que hoje É um pouquinho mais complicado Você dizer o que é pay to win E o que não é pay to win E também porque Os jogadores hoje em dia Eles acreditam Que qualquer vantagem Que você possa dar É pay to win Ou colocar um boost Para você upar Mais rápido É pay to win Não é cara Porque você não vai ficar Mais forte que os outros Se você upar mais rápido Sabe Isso não vai fazer Mais diferença para o jogo Em si de maneira geral Tirando isso de lado Então eu não acho Que pelo que eles falaram Até agora É pay to win Segundo ponto Eles falarem Em colocar Um tipo de boost Para novos jogadores Antes do jogo ser lançado Para mim são dois aspectos Primeiro Uma falta completa De visão da empresa Em trazer uma discussão Que não vai trazer Nenhum benefício para o jogo Trazer uma discussão Que vai desmotivar os jogadores Antes do jogo ser lançado Porque aí é uma coisa Que às vezes eu falo na live Toda empresa Só pensa na gente Como pelo dinheiro Essa ideia De que as empresas Lutam pela diversidade Lutam pela verdade Lutam pelos animais Galera Empresa quer grana Empresa quer dinheiro Sabe Essa noção Que às vezes a gente tem Quando a gente é jovem Que tem umas empresas Que são diferentes De outras Isso não existe Empresa quer dinheiro E a gente sabe disso Ok O problema É A gente sabe O problema É quando a empresa Deixa isso na cara Ela nem tenta fingir Que não está se preocupando Só com o seu dinheiro Então quando ela faz Esse tipo de coisa Você passa a sensação Que ela não está nem Para o jogo O jogo nem foi lançado Ela estava indo no boost Segundo Passa a impressão Que a empresa Não confia No próprio jogo Porque Olha só Beleza O jogo lançou O pessoal já fez o leveling Já tem gente jogando Aí vai começar Um novo jogador Seis meses depois Por que que esse jogador Iria pagar Para bypassar Para passar pelo leveling Direto Para chegar no endgame Por dois motivos Ou porque esse leveling É chato Ou porque esse leveling É sem importância Então Se a própria empresa Não confia Que os jogadores Vão querer fazer o leveling Porque ele é divertido Porque ele é legal E vão querer comprar Seis meses depois De ser lançado Cara Acende mais uma luz De alerta Para os jogadores Então toda essa discussão Para mim O mais importante Não é nem o que Ela vai colocar O que ela não vai colocar É a falta de visão E talvez a falta de confiança Da própria empresa Do leveling do jogo Sabe Agora Voltando O que que eu acho Uma maneira geral Me incomoda Esse tipo de coisa Sim Me incomoda Eu vou deixar de jogar Não Eu não vou deixar de jogar Eu vou deixar de fazer vídeo Não Porque é meu trabalho Eu posso nem estar jogando o jogo Mas eu vou trazer notícia Para vocês Mas mesmo assim Eu ainda estou empolgado Eu ainda quero jogar o New World Porque ele me parece Um bom jogo Com boas ideias Para a gente poder jogar Para a gente trazer aqui Para vocês Agora Me incomoda bastante Me incomoda Pelo que eu falei Falta de visão E falta Até de confiança Da empresa De que o leveling De que o jogo em si Vai ser tão legal Que as pessoas Vão querer jogar Vão querer fazer um up Num segundo personagem Vão querer ter um out Não De que os jogadores Vão querer ruxar Para chegar no endgame Para um jogo Que nem foi lançado ainda Me incomoda A empresa Colocar boosts Ou boosts de level Ou boosts de craft Na loja Não me incomoda Se Porém Mas Ó Só não me incomoda Se o jogo Já é um jogo Já está a tempo No mercado Se a Blizzards Quiser colocar No World of Warcraft Cara O World of Warcraft Tem 16 anos Não acho que tem problema Nenhum Você colocar um boost Para um jogo Que tem 16 anos Final Fantasy XIV Elder Scrolls Online Star Wars Republic Para mim Não me incomoda Nem nada Porque São jogos antigos E A Qualidade gráfica Já não é a mesma Porque as técnicas Narrativas Também mudaram Apesar do Star Wars Ter um level Muito legal Então Quando é um jogo Antigo Quando é um jogo Já está há muito tempo Não me incomoda Nem um pouco E eu entendo Um jogo novo É como eu falei Se eles tivessem colocado A gente vai lançar Daqui a um ano Beleza Agora Eles falando Que vão Não A gente só vai Colocar esse boost Só vai pensar Em colocar esse boost A partir do ano que vem Cara Ano que vem É daqui a 6 meses Se o jogo Vai ser lançado Agosto Quer dizer 4 meses Depois de 4 meses Você vai colocar um boost Eu acho muito preocupante Isso não quer dizer Que ele seja Pay to win Isso não quer dizer Que eu perdi a motivação Mas me deixa Cada vez mais preocupado É um tipo de discussão Que não precisamos ter agora E a Amazon Deu um tiro no pé Colocando essa discussão Tá bom galera Então é isso Eu não estou preocupado Eu não vou fazer Tempestade no copo d'água Porque enquanto a gente Não souber com certeza O que que vai ter O que que não vai ter A gente não pode Também tirar conclusões É pra gente acender Aquele alerta É pra gente ficar preocupado O que que vai acontecer Porque também Imagina Você joga o jogo Você tá gostando Você tá se divertindo Você dedicou Hora do seu jogo E aí daqui a 4 meses Quando chega ano que vem A Amazon começa a lançar Um bando de coisas Começa a vender um bando de coisas Na loja E aí você fica Eu discordo de tudo Que eu tava colocando Na loja Mas eu já investi Tanto nesse jogo O que que eu faço Eu paro de jogar E perco tudo Que eu investi Eu continuo jogando Mesmo que você já conta Então é uma questão Assim A gente não pode ser muito Categório Que o jogo não é bom Por causa disso Ou o jogo é bom Por causa disso Mas ao mesmo tempo É bom ficar Preocupado com o que tá acontecendo É isso galera Não quero me prolongar muito E pra completar O mais importante Sempre aqui no Codex O que que é a opinião de vocês Tá galera Até porque eu sei Que esse assunto é polêmico E eu quero saber Muita opinião de vocês Galera E vocês Vocês estão preocupados Com a loja do New World Vocês não estão preocupados Vocês não se importam Dela colocar itens Boosts na loja Primeiro Vocês estão preocupados Ou não estão preocupados O que que vocês acham Que ela pode colocar na loja Que vocês não se incomodam E o que que vocês acham Que ela não pode colocar na loja Que vai incomodar vocês Tá O que que pode ter E o que não pode ter na loja Deixa eu comentar Se vocês estão aqui embaixo No nosso assunto Muito obrigado Tchau